Acesse o MA10, novo portal de notícias do Estado. Difusora, junto com você. Olá, boa noite. Prefeitos pedem apoio financeiro ao governo para garantir atendimento de alta e média complexidade no interior do Estado. Casa de veraneio é transformada em espaço para atender saúde pública. Crianças com patologias neurológicas já podem buscar reabilitação. Polícia registra queda de 40% no total de ocorrências durante o São João, no Centro Histórico. Liberado por peritos do IML, corpo de motorista que morreu após a explosão de caminhão-tanque na Avenida dos Holandeses, na capital. A saúde pública foi destaque hoje no encontro de prefeitos realizado na sede da Federação dos Municípios Maranhenses, em São Luís. Os gestores pediram oficina.